Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Ri é um ato de resistência. É isso, é isso, é isso! Como assim? Que beleza, que beleza! Que beleza, tão cremente! Canta, lindinho! O céu me sorriu A reverência me chamou Eu vou Imortal a nossa relação Atenção lhe dou No gesto de amor Pra você vestir Preto e amarelo e sorri Atuar com o hotel e ter-se Pra plateia vibrar Carvalhar, delirar Na próxima cena No primeiro plano Nem sou Marcelina Nem sou Juliano Milhões de herdeiros Anunciando a mãe de todo brasileiro Dona Hermínia mandou avisar Que pode Trincar na avenida e dizer no pé Mulher, com mulher, tudo bem Homem, comem também O negócio é amar alguém Dona Hermínia mandou avisar Que pode, que pode Cada vez em dizer no pé Dizer no pé Mulher, com mulher, tudo bem Homem, comem também O negócio é amar alguém De talis o amor venceu Um sentimento mais fiel Semente que gerou o meu Semente que gerou o Gael Exemplo de atitude pra uma nova geração Corrente de amizade Corrente de amizade sempre em alta canção Pai que cola Esse meu despedaçado coração Ah, coração Sou eu a primeira plateia Divina ideia Dei luz ao seu brilho A nossa vida é uma peça Graças a você, meu filho São clementes Aqueles que amam, que cuidam, que sentem Mostrando a cara da nossa gente Irê resistir, seguir em frente Paulo, Gustavo, pra sempre São clementes Aqueles que amam, que cuidam, que sentem Mostrando a cara da nossa gente Fala, 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 graças, tá contigo E não vai resistir, seguir em frente Paulo, Gustavo, pra sempre O céu me sorriu O céu me sorriu A irreverência me chamou Eu vou Imortal a nossa relação A Deus eu lhe dou No gesto de amor Pra você, pra você Pra você vestir Preto e amarelo E sorri A tua boa Quero e desci Pra plateia vibrar Cargalhar Delirar Na próxima cena No primeiro plano Nem sou Marcelina Nem sou Juliano Milhões de ideios Anunciando a mãe de todo brasileiro Dona Hermínia Mandou avisar Que pode Brincar na avenida E dizer no pé Mulher com mulher Mulher com mulher Tudo bem Homem com homem Também O negócio é amar alguém É o que eu tinha aí Dona Hermínia Mandou avisar Que pode Brincar na avenida Brincar na avenida E dizer no pé Mulher com mulher Tudo bem Homem com homem Homem com homem Também O negócio é amar alguém Isso Detalhes do amor Venceu O sentimento Mais fiel Semente Que gerou O meu Semente Que gerou Gael Exemplo de atitude Pra uma nova geração Corrente de amizade Sempre Eita a canção Vai que cola Esse meu Despedaçado Coração Ah, coração Sou eu Fiel bateria Sou eu A primeira plateia Alô Calivinho Viva a ideia Dei luz ao seu brilho A nossa vida é uma peça Graças a você São crementes São crementes Aqueles que amam Que cuidam Que sentem São crementes Aqueles que amam Que cuidam Que sentem É isso que beleza É isso que beleza É isso que Deus te abençoe É isso que Deus te abençoe É isso que Deus te abençoe